Tem notícia nova aí, Marcelo, você já vai chegar com o manchete, né? Traz pra gente aí. O Flávio Dino resolveu revelar que aquele George Washington que tentou botar uma bomba num caminhão próximo ao aeroporto no dia 24 estava pretendendo também dar um tiro à distância do presidente Lula. Gravíssimo. No dia da posse. É manchete agora. Acabou de sair, né? Acabou de sair. Ele fez essa revelação ao estado de São Paulo. Vamos lembrar. O Jorge Washington era, na verdade, todo mundo chamou ele de empresário na época, mas nunca foi empresário. Ele era, na verdade, gerente de postos de gasolina lá no Pará. E ele resolveu ir pra Brasília. Eu já ia falando vir pra Brasília, como se eu ainda estivesse lá, porque eu estava lá nessa época. E ele foi pro acampamento. Chegou lá em novembro, ficou até dezembro, esperando que houvesse alguma coisa pra impedir a posse do Lula. Como não ouvi nada? Ah, um detalhe, né? Ele foi para Brasília carregando um pesado armamento. Eu tô aqui achando as arrotações que eu tinha. O Jorge Washington é aquele que era dono de postos de gasolina no interior do Pará. Não, ele era só gerente, é. Gerente. É. Ele foi pra Brasília, pra você ter uma ideia, como ele mesmo admitiu, carregando apenas, na caminhonete Mitsubishi dele, duas escopetas calibre 12, dois revólveres calibre .357, três pistolas, sendo duas Glocks e uma CZ Shadon, e um fuzil Springfield, calibre .308, mais mil munições. E no meio do caminho, ele comprou, por 600 reais, de alguém que foi até Brasília levar pra ele, as dinamites que ele ia usar no caminhão. ele ficou hospedado no bairro Sudoeste. Ele tramou todo esse atentado no caminhão, junto com Alain Diego dos Santos Rodrigues e o Elton Macedo Souto de Sousa. O Alain já esteve envolvido naquele quebra-quebra do dia 12, na noite da diplomação do Lula, em que queimaram ônibus, essas coisas todas. E agora vem a notícia de que ele pensava um atentado contra o próprio presidente da república. Esse armamento todo foi preso no dia 24, foi apreendido no dia 24. Vale lembrar o seguinte, o Austin não esteve lá no caminhão. Quem levou o artefato pra deixar no caminhão os dinamites foi o Alain junto com o Elton. O Austin foi localizado na tarde do mesmo dia 24, pela polícia civil, graças a uma denúncia, como nós noticiamos aqui na época. Ele, no Sudoeste, vizinhos dele, ouviram ele falar de um atentado com alguém que estava com ele. Não se sabe se era um desses dois ou não. E esses vizinhos, um desses vizinhos, procurou a Polícia Federal no aeroporto de Brasília e avisou, olha, lá na Sudoeste, no prédio tal, eu ouvi essa conversa. Não sei te dizer quanto tempo antes do dia 24 foi isso. O que eu sei, pelas informações que eu recebi na época, é que no dia 24, quando descobriram a bomba, porque o motorista do caminhão, um caminhão de querosene de aviação, que estava estacionado, o cara estava dormindo nas proximidades do aeroporto, quando esse motorista do caminhão acordou e descobriu os artefatos, isso virou notícia, o policial federal do aeroporto lembrou daquela outra história e passou a informação para a Polícia Federal Civil e foi tiro e queda. Você está sem som, Rodrigo? Eu tirei, eu voltei agora com som. Marcelo, só uma questão, você está descrevendo, está relembrando para a gente quem é o Washington, toda a circunstância daquele atentado frustrado no caminhão, que seria uma barbárie total, né? Explodiu um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Agora, hoje o Dino traz essa informação baseada, será que, em fatos novos, em novas confissões? Não. Em conversas telefônicas que esse Washington, esse Jorge Washington, teve. Trocou mensagens telefônicas, questionando sobre o alcance de um tiro de fuzil, tá? Ele obtendo, estava fazendo, segundo o Dino, tá? Eu estou copiando o que o Dino falou. Ele estava fazendo treino e obtendo instruções de como dar um tiro de fuzil de longa distância. Havia atos preparatórios para a execução de um tiro. E aí, o Flávio Dino conclui que seria um tiro no dia da posse do Lula, se ele não tivesse sido preso no dia 24, tá? Então, isso morre. Agora, todo esse atentado, Rodrigo, vem fortalecer a nossa tese de que isso é preciso ser investigado, foi tramado dentro do acampamento em frente ao QG do Exército. Tá? E isso não pode ser desprezado. Nas barbas do Exército, no dia 24 de dezembro, um pouco antes, na semana anterior, já com a eleição ganha, já com o governo de transição em curso, havia golpistas ali na porta do Exército. E o Exército se recusava a retirá-los. E o Exército se recusava a retirá-los. E o Exército se recusava a retirá-los.